Música 18 de setembro, seja muito bem-vindo ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Lana e Rosanha. Hoje nós vamos ler Jonas do capítulo 1 ao capítulo 4. Jonas capítulo 1 Jonas foge de Deus. Certo dia o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai. A pronte-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. No entanto, Deus mandou um vento forte e houve uma tempestade no mar. Era tão violenta que o navio estava em perigo. De se partir ao meio. Os marinheiros ficaram com muito medo e gritavam por socorro. Cada um ao seu Deus. E para que o navio ficasse mais leve, jogaram a carga no mar. Porém Jonas tinha descido ao porão e ali havia se deitado. E caído no sono profundo. O capitão do navio a encontrou ali e disse, como é que você está aí dormindo? Levante-se e peça socorro ao seu Deus. Pode ser que ele tenha pena de nós e não deixe a gente morrer. Os marinheiros disseram uns aos outros, vamos tirar a sorte para descobrir quem é o culpado de estarmos nesse perigo. Eles fizeram isso e o nome de Jonas foi sorteado. Então lhe perguntaram, agora diga, quem é o culpado de tudo isso? O que você está fazendo aqui? De onde você vem? De que país você é? E qual é o seu povo? Eu sou hebreu, respondeu Jonas, e adoro o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Em seguida, Jonas contou que estava fugindo de Deus, o Senhor. Aí os marinheiros ficaram mais apavorados ainda e disseram, veja só o que você fez. A tempestade piorava cada vez mais, de modo que os marinheiros perguntaram a Jonas, que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Jonas respondeu, vocês me peguem e joguem no mar que ele ficará calmo, pois eu sei que foi por minha culpa que esta terrível tempestade caiu sobre vocês. Em vez de fazerem isso, os marinheiros começaram a remar com toda a força, tentando levar o navio para a praia. Porém não conseguiram nada, porque a tempestade piorava ainda mais. Então oraram bem alto assim, ó Senhor Deus, não nos castigues com a morte por tirarmos a vida deste homem, pois és tu, ó Senhor, quem está fazendo isso, e o que está acontecendo é da tua vontade. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o jogaram no mar, e logo o mar se acalmou. Eles ficaram com tanto medo do Senhor, que lhe ofereceram sacrifício e lhe fizeram promessas. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe três dias e três noites. A oração de Jonas. Ali de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, dizendo, Ó Senhor Deus, na minha aflição, clamei por socorro, e tu me respondestes. Do fundo do mundo dos mortos, gritei pedindo socorro, e tu ouvistes a minha voz. Tu me atirastes no abismo, bem no fundo do mar. Ali as águas me cercavam por todos os lados, e todas as tuas poderosas ondas rolavam sobre mim. Pensei que havia sido jogado fora da tua presença, e que não tornaria a ver o teu santo tempo. As águas vieram sobre mim e me sufocaram, o mar me cobriu completamente, e as plantas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Desci até a raiz das montanhas, desci à terra que tem o portão trancado para sempre. Tu, porém, me salvastes da morte. Ó Senhor, meu Deus, quando senti que estava morrendo, eu lembrei de ti, ó Senhor, e a minha oração chegou a ti no teu santo tempo. Aqueles que adoram ídolos, que são coisas sem valor, deixaram de ser fiéis a ti. Mas eu cantarei louvores, e te oferecerei sacrifícios, e cumprirei o que prometi. A salvação vem de Deus, o Senhor. Então o Senhor deu ordem ao peixe, e ele vomitou Jonas na praia. Capítulo 3 Jonas em Níbe Pela segunda vez o Senhor Deus disse a Jonas Apronte-se e vá à grande cidade de Níbe, e anuncie ao povo de lá a mensagem que eu vou dar a você. Jonas se aprontou e foi a Níbe, como o Senhor Deus havia ordenado. Níbe era tão grande que uma pessoa levava três dias para atravessá-la a pé. Jonas entrou na cidade, andou um dia inteiro, e então começou a anunciar Dentro de quarenta dias, Níbe será destruída. Então os moradores de Níbe creram em Deus e resolveram que cada um devia jejuar. E todos, desde os mais importantes até os mais humildes, vestiram roupa feita de pano grosseiro a fim de mostrar que estavam arrependidos. Quando o rei de Níbe soube disso, levantou-se do trono, tirou o manto, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e sentou-se sobre cinzas. Mandou também anunciar ao povo da cidade o seguinte, esta é uma ordem do rei e dos seus ministros. Ninguém pode comer nada, todas as pessoas e também os animais, o gado e as ovelhas estão proibidos de comer e beber. Que todas as pessoas e animais vistam roupas feitas de pano grosseiro. Que cada pessoa ore a Deus com fervor e abandone os seus maus caminhos e as suas maldades. Talvez assim Deus mude de ideia, talvez o seu furor passe e assim não morreremos. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então mudou de ideia e não castigou a cidade como tinha dito que faria. Por causa disso, Jonas ficou com raiva e muito aborrecido. Então orou assim. Ó Senhor Deus, eu não disse antes de deixar a minha terra que era isso mesmo que ias fazer? Foi por isso que eu fiz tudo para fugir para a Espanha. Eu sabia que és Deus que tem compaixão e misericórdia. Sabias? Sabia que és sempre paciente e bondoso. Que estás sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Agora o Senhor acaba com a minha vida. Porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor respondeu, Jonas, você acha que tem razão para ficar com tanta raiva assim? Aí Jonas saiu de Nínive e foi para o lado onde o sol nasce e sentou-se. Depois construiu um abrigo e sentou-se na sombra, esperando para ver o que ia acontecer com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para lhe dar um pouco de sombra, de modo que ele se sentisse mais confortável. E Jonas ficou muito satisfeito com a planta. Mas no dia seguinte, quando o sol ia nascer, por ordem de Deus, um bicho atacou a planta e ela secou. Depois que o sol nasceu, Deus mandou um vento quente vindo do leste e Jonas quase desmaiou por causa do calor do sol, que queimava sua cabeça. Então quis morrer e disse, para mim é melhor morrer do que viver. Mas Deus perguntou, Jonas, você acha que está certo ficar com raiva por causa dessa planta? Jonas respondeu, é claro que eu tenho razão para estar com raiva. E com tanta raiva que até quero morrer. Então o Senhor Deus disse, essa planta cresceu numa noite e na noite seguinte desapareceu. Você nada fez por ela, nem a fez crescer, mas mesmo assim tem pena dela. Então eu, com muito mais razão, devo ter pena da grande cidade de Níneve, onde há mais de 120 mil crianças inocentes e também muitos animais. Meu Deus falou dos animais aqui. É impossível a gente conseguir, num devocional, falar de todas as mensagens que Jonas traz para a gente. Na sua cabeça já foi, né? Um monte de coisa aqui. Eu queria falar sobre o versículo 14 do capítulo 1, que diz assim, Aí a pergunta, para a gente analisar o texto, dentro do contexto. O que Deus estava fazendo? Deus tinha enviado o quê? Uma tempestade. O navio estava no meio de uma tempestade, prestes a ir a pique. Os marinheiros jogavam a carga do navio em alto mar, buscando salvar o navio e a vida deles, obviamente. E aí se lança sorte, para saber sobre quem estava essa responsabilidade. E aí a sorte se cai sobre Jonas. Mas não sem antes achá-lo dormindo no corão. Sim, ou seja, o sono da indolência, né? Olha lá, dormindo. O sono de Jonas destaca exatamente todas as escolhas réprobras que a gente faz, né? Todas as escolhas erradas que a gente faz, sem se importar com as consequências que virão. Levante-se e peça socorro ao seu Deus, né? Os marinheiros que estão fazendo aí dormindo. E aí o que eu queria falar, que me trouxe aqui algo muito interessante. O versículo 14 alega, deixa claro, que é Deus quem tinha enviado a tempestade. Aí eu quero ir para um texto lá do Novo Testamento. Quero levar a gente a pensar um pouquinho. Vamos falar dessa tempestade de Jonas. Mas vamos lembrar daquela tempestade que acontece quando Jesus está dormindo dentro do barco. Com os discípulos. Com os discípulos. Indo em direção à terra de Gadara. E ali Jesus é despertado pelos discípulos. Ele também dormia. Porque ele estava cansado. É a mesma similaridade. Com certeza. Nós temos dois profetas. Jonas, Jesus. Jonas dormindo, Jesus dormindo. Mas Jesus dormia realmente por descansar. Jonas estava fugindo. Jonas dormindo no porão. Olha a defesa, gente. Jesus dormindo na proa. Gente, eu não sei se alguém já pregou sobre isso, mas é muito interessante essa associação. Muito interessante. Ambos estavam no meio de uma tempestade. A tempestade de Jonas foi Deus quem mandou. Mas a tempestade que assolava o barco de Jesus foi a tempestade enviada por Satanás. O que eu quero dizer aqui? Deus tem, óbvio, como Criador, poder sobre toda a matéria. Vento, sol, chuva, mar, terra, montanhas, vales, montes, sobre tudo. Mas a Bíblia também está deixando claro aqui para a gente, no contexto do Novo Testamento, que Satanás teve poder sobre o mar. E Deus permitiu, né? Deus permitiu. Ele mandou o vento, ele fez com que o mar se levantasse em revolto, açoitasse o barco. A Bíblia diz que os discípulos acordam Jesus desesperados. Senhor, não se te dá que morramos, nós vamos perecer. Nós vamos morrer aqui, você está tranquilo. Aí Jesus se levanta. Calmamente. Calmamente. Com certeza, tipo assim mesmo. E ordena. Vento, cala-te. Mar, aquieta-te. Vamos lá. Eu estou aqui... Construindo uma mensagem já. Não, eu estou aqui pensando se eu vou deixar esse devorço anóquico. Porque isso aqui é uma mensagem muito poderosa. Deixa, deixa aí. Meu Deus do céu. Vem que você só um pouquinho e o gostinho fica depois saciada na coração. Quando eu falo isso não é em arrogância, é no sentido de uau, que é a relação que você está trazendo. É porque você também está pensando assim, vou sentar ali agora e vou fazer uma mensagem. E vou fazer uma mensagem acabada de canseiros, vai aqui quase fechando. Mas é muito interessante aqui, vamos lá. Qual a diferença do sono de Jonas para o sono de Jesus? Sonas estava dormindo o sono... Da indolência. Da indolência. E Jesus estava dormindo o sono merecido, né? Porque ele... Jesus estava dormindo o sono da obediência. Eu já fico sempre pensando, ele estava cansado. Mas estava sim, com certeza. Não, por que o sono da obediência? Porque quando os discípulos acordam Jesus, eles perguntam, mestre, nós estamos a perecer. Você não vai fazer nada. E por que Jesus dormia? Porque quem é obediente não tem medo. Tem certeza que vai chegar no lugar. Eita, e olha aí, Jesus. Tem certeza que vai chegar aonde Deus quer levar. E o sono de Jonas era o sono da indolência. Era o sono daquele que faz a escolha errada e não se importa com as consequências. Não se importa com as consequências. As duas tempestades. A tempestade de Deus vem para levar Jonas na direção do que Deus tinha para ele. Mudar Jonas de rota, porque Jonas estava indo na direção de Jope. Ou seja, direção contrária. E aí no versículo 2 diz, apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Isso no capítulo 1. Versículo 3, Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor. Aí no capítulo 3 diz, versículo 1, pela segunda vez o Senhor Deus disse a Jonas, apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Aí no versículo 3 diz, Jonas se aprontou e foi a Nínive. Ou seja, a tempestade que Deus mandou mudou a rota da desobediência. A tempestade que Satanás enviou era para impedir que Jesus chegasse em Gadara. Sabe por quê? Porque tinha uma grande obra a ser realizada. Uau, gente. Existem tempestades que se levantam no nosso caminho, no nosso barquinho, que vem somente para nos fazer entender que as tempestades só estão mostrando aquilo que nós humanamente não podemos enxergar. Mas Satanás, ele sabe do que está lá na frente preparado por nós. Ele cogita o que está lá na frente preparado para nós. E tenta impedir do nosso barquinho chegar lá. Mas Jesus também não. Mas quem dorme o sono da obediência tem autoridade para se colocar de pé e dizer ao vento. Glória a Deus. Cala-te. Mar, acalma-te. Ou seja, Jesus chega em Gadara e liberta um homem que estava aprisionado por dois mil demônios. Uma legião. A palavra diz que não havia correntes que o prendessem, que ele andava nu pelos sepulcros, mas quando Jesus chega ali, o liberta. E aí a palavra diz que depois de ele ser liberto, as pessoas da cidade ficaram impressionadas, porque viram aquele homem que andava nu pelos sepulcros, em perfeito juízo, conversando com Jesus. E na mudança de rota de Jonas, a gente vê toda uma cidade sendo salva. Inclusive o rei colocou todo mundo para a gente joar, orar, e Deus mudou de ideia a respeito da cidade de Níneve. Aí eu quero fazer um despertamento aqui para a gente encerrar. Analise as tempestades, discirna se ela está apontando uma desobediência, para que você tenha um ajuste de rota, ou se ela está apontando, na realidade, uma investida do inimigo, para que você não alcance o alvo do que Deus tem para a sua vida. Tremendo. E o discernimento é pessoal e ninguém pode te emprestar. Fica com essa palavra. Até amanhã. E breve ela prega isso aí, por aí. Até amanhã.